Não consigo verificar a data de pagamento do meu benefício, da minha aposentadoria, da minha pensão, do meu BPC. Afinal de contas, o que eu posso fazer? Fica aqui comigo nesse vídeo até o final, que inclusive tem surpresa que eu vou te responder tudo sobre isso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Papo Previdenciário. Meu nome é Iago Calado. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para que você esteja sempre muito atualizado sobre todas as notícias da área previdenciária. Faz a tua inscrição aqui, só clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Deixa o teu like, o teu joinha, o teu comentário também é sempre muito relevante para nós. Então, comenta o que você achou, se você gostou, se essa informação foi relevante para você. Se ficou com alguma dúvida, já sabe, deixa também nos comentários que nós vamos responder todos vocês. Bom pessoal, como vocês viram aí na nossa chamada, o tema do nosso vídeo de hoje é falar sobre aquela situação em que pode acontecer de você não conseguir verificar a data de pagamento do seu benefício através do sistema Meu INSS. Como você viu no nosso vídeo anterior, um dos nossos vídeos anteriores aí, o Dr. Edson Daniel, ele explica como é que você pode saber a data do seu primeiro pagamento, além de aposentadoria. Se você não viu esse vídeo, vale a pena assistir. Agora, imagina que você não está conseguindo acessar as suas informações através do sistema Meu INSS. Imagina que você já é beneficiário aí há seis meses, um ano, dois anos, já recebe o teu benefício há bastante tempo, mas você não está conseguindo verificar a data do seu próximo pagamento. O sistema do Meu INSS está fora do ar, você não tem como se dirigir até o banco, você não sabe exatamente qual é a data do próximo mês que você vai receber ali o valor do teu benefício e agora o que fazer, o que sabe, como resolver, né? Afinal de contas, às vezes você mora um pouquinho distante do banco, da agência bancária, você não quer arriscar ir até lá, chegar lá e não ter pagamento, ter que voltar para casa depois de enfrentar a fila. Então, para poupar teu tempo, eu tenho uma forma diferente para você utilizar para saber a data desse pagamento, tá? Uma vez que você não consiga verificar através do sistema Meu INSS e nem consiga puxar ali através do extrato bancário ou consultando ali na agência bancária, que é aquela que mantém o seu benefício, tá bom? E esse método, pessoal, é através da tabela de pagamento do INSS. E, ah, mas que tabela é essa? Olha só, pessoal, todos os anos o INSS atualiza a tabela de pagamento do INSS. Você sabia que as previsões de pagamento de todos os meses aí para frente, de todo o ano, do seu benefício, já estão previstas? Já tem data certa, tá? Sempre levando em conta feriados, finais de semana. Então, já está tudo fechado, bonitinho, tudo programado. E isso está numa tabela. E numa tabela que eu vou disponibilizar para vocês aqui no final. Fica aí até o final desse vídeo. Então, essa tabela, você vai conseguir consultar nela qual é a data do mês seguinte que você vai receber o benefício. Agora, minha orientação, como você vai utilizar a tabela? Existe uma coisa chamada NB. Significa, essa sigla, significa número de benefício. Provavelmente, o número de benefício você pode encontrar ali na sentença, caso você tenha recebido a concessão desse benefício por intermédio de sentença judicial. Você pode verificar na carta de concessão que você recebeu, lá atrás que você guardou, tá bonitinho ali numa pastinha. Você pode ir lá, você vai ver um número lá com a sigla NB, que significa número de benefício. Você vai pegar esse NB, esse número de benefício. Você vai lá para o último número do número de benefício, o último dígito que estiver lá. E ao invés do último dígito, você vai contar uma casa para frente. E o penúltimo dígito, tá? O penúltimo dígito desse número vai ser o que você vai tomar por base para poder verificar na tabela. Então, a tabela, vocês vão verificar que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Vocês vão verificar que ela está dividida em duas partes. Benefícios de até um salário mínimo e benefícios superiores a um salário mínimo. Então, você vai verificar por aí, tá? Se o seu benefício é até um salário mínimo, você observa na aba da tabela, da parte de benefícios até um salário mínimo. Se é superior, você verifica através desse número, ali na aba de benefícios superiores ao salário mínimo. Então, assim que você vai verificar, vai ter lá bonitinho a data, o mês que você se refere ali, qual é o mês que você quer saber a data do pagamento. Tá tudo organizado nessa tabela. E eu vou deixar essa tabela aqui para vocês no link aqui na descrição. Você clica nesse link e você já vai ter acesso. Pode baixar a tabela no seu celular, no seu computador. Afinal de contas, se acontecer de, porventura, algum momento você tiver sem acesso ao extrato de pagamento ali dentro do teu canal Meu INSS, você vai conseguir verificar através dessa tabela, tá bom? Então, esse é um método, um plano B. Um método diferenciado para que você possa verificar a data de pagamento do teu benefício. Inclusive, ter a programação de todo ano. Então, imagina só o que você pode fazer. Você que é organizado, você que é programado, pode pegar essa tabela, pode colocar aí, escrever, anotar aí para você todas as datas de todo o pagamento, de todo o teu pagamento de benefício de aposentadoria do ano inteiro. Então, olha só que legal. Você fica organizado, fica programado, não é pego de surpresa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Quem conseguir baixar a tabela, volta aqui nos comentários e diz Eu baixei a tabela, estou conseguindo usar, gostei. Se tiver alguma dúvida com o uso da tabela, como verificar, como ler a tabela, deixa aqui nos comentários também que nós vamos responder cada um de vocês, tá bom? Obrigado pela sua participação e até a próxima!